Caio, hoje pelo campeonato interno Copa do Mundo Flair, a Austrália venceu por 4x3 em equipe da Argentina. Conta pra gente o que você achou dessa partida? Muito boa e eu quero decidir a vitória pra minha mãe, minha irmã e meu pai. E você foi autor de 3 dos 4 gols da partida, né? Vai dedicar pra quem? O meu pai. Qual o nome dele? Cícero. Será que ele tá feliz com a vitória de hoje? Espero. E qual a expectativa agora pra próxima fase da competição? Qual a expectativa agora pra próxima fase? Não sei, eu espero que, sabe, não sei. Você acha que dá pra vencer? Dá pra garantir esse título? Sim. Ah, isso aí. Parabéns pela vitória, pelos gols e boa sorte na próxima fase. Muito obrigada.